Oi gente, hoje eu estou aqui pra gravar o jogo mais difícil do mundo. Ó, não sou eu que tô falando, não garanto nada, eu acho que vai ser muito facinho. Só que ele tá falando que aqui é o jogo mais difícil do mundo, então vamos acreditar nele. Então vamos começar aqui. Meu Deus, que música alta, mano. Você é o quadrado vermelho. Não sei lá em inglês. O que tem que fazer aqui? Easy. Ai, ai, viu? Não, apaguei a luz agora. Ó, sente. Ou. Então gente, como vocês tão bem, cara? E a sua sanidade mental alta com... Só lembrando, é só fazer um, tá? Muito fácil, muito... Coisa mais fácil do que só dois dessas. Não, agora sente. Você tá ligado. Ou, 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 ou. Eu estava jogando na setinha, Agora eu estou com o WCD. Vem aqui. Vem aqui. Faça aqui. Easy. Fácil demais. Aqui é fácil, ó. Essa liga. Ó, ou. 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 Tá, muito fácil, ó. Sente. Nossa, já era. Eu garanto que você... Aquela foi quase. Eu garanto que essa você vai falhar. Aham. Achei fácil. Aquela foi fácil, é. Foi fácil mesmo. Ô, meu Deus do céu. Eu não peguei o outro, não, 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 não. Eu não peguei o outro. Ah, mano, eu sou um outro, colossal. Eu não pego o outro. Quando eu pego, eu peguei. Vamos lá. Pegou, pegou. Alguém tem o endereço da casa do criador desse jogo? Agora vai, agora vai. Não, se liga, se liga. Agora vai. Agora eu vou virar um game. Eu tinha pegado os dois. Eu tinha pegado os dois. De boa. Eu só morri 39 vezes em quadra. Em quadra do negócio. Mano, eu tinha pe... Passou, passou. Pum. Foi, caramba. Dica, não pule. Ah, quer dar dica pra... Essa é mais fácil que sua mãe. Beleza. Tá, então é até isso. Passou no branquinho aqui. Um, dois, três. Aí ele passa aqui. Ou... Ele passa aqui. Então já vem aqui. Ok. Ou... Salvou aqui. Já vem pra cá. Tá, é aqui. Tranquilo. Banqui... Tá, eu já sei... Cala a boca. Cala a boca. Aham. Aham. Ópa. Tá passando. É bem... Bem na perna. O que é? O jogo mais difícil do mundo. É... Me... Tranquilo, tranquilo. Nada aconteceu ainda. É qual? No branco, né? É no branco que... É no branco. É no branco. Não, tá tranquilo, tá de boa ainda. Beleza, tranquilo, nada aconteceu. Ó, tá passando ali na perninha, tá raspando o pelinho da perninha ali. A moto passando, tinha cachorro latindo quase um minuto atrás. Esse jogo existe, existindo. Não tem nada de jogo mais difícil do mundo, é o jogo mais fácil do mundo. Quem que... Pô, você é louco, muito easy. Olha lá, olha lá, olha aqui. É do branco? Passou, passou. Então é aqui de boa. Ok, tá tranquilo. Não fique tonto agora. Consegui passar na outra. Não fique tonto agora. Ih, tô tonto. Eu fiquei tonto já. Tá, eu acho que é nesse. É a mesma porcaria do outro, mano. Oi, oi, oi. Mas ele, passando na minha perninha ali. Ui, oi. Quando passar eu vou. Quando passar eu vou. Um, dois, três, vai. Um, vai. Relaxando agora. Deu até frio agora. Calma aí. Eu acho que é bem nesse trocinho, que eu tenho que ficar bem na meioquinha aqui. O que vocês acham? Eu acho que é isso mesmo. Tô bom, tô ficando bom. Passei! É só não falar. Não, não posso falar. Esse jogo não se fala. Tem aquela boca aqui, ó. Não posso narrar, não posso ter conteúdo pra ver. É só jogar. Fica na pontinha. Raspa o cabelinho, ó. Tô raspando o cabelinho. Ui, isso mesmo. Passou esse, já foi. Entra aí, entra aí. Eu já tenho 1% de sanidade mental. É agora. É agora ou nada. Eu não vou me render a um desafio de cubinho com bolinhas azuis. Mano! Por que aquele... Aquela bolinha aqui, ó. Essa bolinha aqui, ó. Essa bolinha aqui, ó. Eu vou passar isso. Eu não vou me render a um desafio ridículo desse, não. Ó. Veio. Bem boa. Bem bom negócio aqui também. Uh. Passou. Agora é narrativa aqui, ó. Passou. Eu só recomendo uma coisa pra você que tá assistindo esse vídeo. Não jogue esse jogo. E se você jogar, toma um chazinho depois. É agora. Música zen. Tira essa música desse jogo. Música animada, não. Não é aqui. Você não está entendendo. Você está hipnotizado nesse momento. Sim, você está tonto de tanto. Eu só tenho que mentalizar que eu tenho que ir pro lado naquela parte ridícula. Meu Deus. Eu tô... É só esse nível, mano. Não sei o que eu tô falando. Agora vai. Ui. Beleza. Nem... Nem ligo. Ok. Passou esse. Passou. Então o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like aí. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo aí. Que vai aparecer aí. Depois. De eu acabar o vídeo. E vai aparecer dois vídeos aí. Sem se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. E ver outro vídeo. Tá aparecendo aí. Já falei muito vídeo. Tchau. Eu cansei desse jogo.